Oi, seu delegado. Oi. Pois não, doutor. Doutor, o senhor precisa me acompanhar imediatamente pro Rio de Janeiro, viu? Seu marido foi encontrado. Tá preso e a polícia tá guardando a senhora lá. Meu pai tá vivo. Que sorte da madrinha! Seu marido de ouro clavejado de brilhante voltou, madrinha. Isso. Simval. Aquele pilantra, aquele cafajeste, aquela aberração, voltou! Ó, pra cá ele não volta, porque eu não aceito, entendeu? E se ele tiver mesmo a ousadia de continuar vivo, não vai ser por muito tempo, não. E não é um touro que vai acabar com ele. Eu mesmo acabo com ele, entendeu? Eu pico ele na máquina de moe carne, eu frito ele no óleo de um real. Mãe. Pra cá ele não volta, não volta. Debaixo da minha casa ele não entra, aquele desclassificado não pisa. Debaixo do meu teto eu não abrigo, da minha comida não come! Madrinha, ouviu o que o delegado falou? É o final de sem vale, madrinha. Madrinha, é seu marido de ouro, cravejado de brilhantes. Que cravejado de brilhante, ok? Aquilo lá nunca valeu, o chão que ele pisa, ele não vale a poeira da estrada. Mãe, mãe, você tá falando do meu pai? Estou, teu pai é um cachorro! Aquilo era um cravo lá, era um traste! Fala meu! Graças a Deus que ele morreu antes de conseguir beber e jogar tudo que eu tinha! Aquilo era um péssimo marido, era um péssimo pai! Eu não tô acreditando no que você tá falando, sabia? Você tá falando do meu pai? Ele não valia nada, teu pai, não valia nada! Era um cachorro! Um explorador, mulherengo, bêbado, estelionatário, só vivia de falcatrua e de mutreta! Ele já devia ter preso naquela cadeia há muito tempo, entendeu? E eu não vou voltar pra lá, eu quero ver aquele infeliz mofado dentro daquela cela! Eu morro, mas eu não volto a ver a cara daquele infeliz! Não, Léo, da polícia que chama! Eu não vou lá, eu já falei! E ainda dou pro senhor uma relação de processo que ele tem em cima dele, pro senhor juntar com esse que ele tá respondendo lá! Você ainda queria que eu fosse que nem ele, né? Nunca! Eu nunca falei isso! Júnior, quando seu pai morreu, eu disse pra mim o que este homem não fez em vida ele vai fazer depois de morto que é servir de exemplo pro próprio filho! E foi isso que eu fiz, pelo menos não se pode dizer que ele não teve uma utilidade na vida! Você não sabe o que eu fiz! Eu fiz das tripas do coração pra conviver com a fotografia desse trato na minha sala! E eu fiz isso por você, Júnior! Por você! Pra que você tivesse um exemplo de pai! Porque isso aqui não valia nada! Não valia nada esse cachorro! Eu quero saber o que eu faço com essa... Eu quero saber o que eu faço com esse trato! Criota, pelo amor de Deus, não faz isso, meu! Ela tá muito nervosa! Ela tá vazio! Calma! Não, mas é a polícia que chama, nós temos que cumprir, não tem jeito! Eu já disse pro senhor que eu não vou pra lá! Eu não volto pra aquela delegacia! Esse infeliz, a polícia tá dizendo que ele tá vivo! Pra mim ele tá morto! E eu não vou ressuscitar! Entendeu bem? Não vou! Eu tô! Não vou! Ó, depois eu... Depois! O senhor, se faz favor, espera ela se acalmar! O que você vai fazer com a matrinha? 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 O que é isso? Que momento! Meu Tate de Deus! Como é que você me disse tudo isso na frente do seu filho? Você não sabe quem foi o Simbal, Mazé? Você não sabe! Deus do céu! Eu sempre pensei que ele tinha sido o melhor marido do mundo! Eu e boiadeiras inteiras! Mas foi o pior! O pior! Vamos! Desculpa aí, viu? Ô, ô, Dinho! Você deixa que eu cuido dela! Você vai lá conversar com o Júnior! Vai! Vai! Eu tô bem! Eu tô bem, Dinho! Eu tô bem! Obrigada! Ó, se a senhora precisar de alguma coisa, assim, qualquer coisa mesmo, assim, a senhora pode mandar me chamar, viu? Ó, a única coisa que ela precisa agora é que você vai fazer companhia pro Júnior! Vai! Vai, Dinho! Vai! Ela nunca deu a menor importância pro filho, Mazé, nunca! Nunca pegou o menino no colo! Não foi me visitar na maternidade quando ele nasceu! Pai! Ô, pai! Não foi me visitar na maternidade quando ele nasceu! E aí, Júnior! Ô, Júnior! Ô, Júnior! Júnior! É o Dinho! Meu Deus do céu, tá quebrando tudo. Ô, Júlio, é o dia em que tá aqui fora, viu? Se você quiser conversar comigo, eu tô aqui pra isso mesmo, viu? Não fica assim mesmo, não, porque a viadade na vida é a melhor coisa que existe. Você tá triste por causa da minha filha? Vai! Jesus.